Nós estamos mais uma vez na cidade de General Carneiro para mostrar as ações do prefeito o Marcelo Aquino que vem trabalhando diariamente, até porque cada vez que eu venho aqui eu sinto a cidade está ficando diferente. Para melhor, lógico, né, que a cidade está ficando bonita nas imagens que vocês estão vendo aí das praças, bem cuidada. Eu acho que eu sou suspeito de falar alguma coisa daqui da cidade de General Carneiro, porque eu estou sempre aqui acompanhando os trabalhos diuturnamente aí do Marcelo Aquino, da Ana Flávia, né, enfim, de todos os trabalhos. Mas estamos aqui também para registrar, né, esse trabalho que está fazendo aqui no hospital, que eu sei que é para melhoria da população, né. É isso aí, Zé, com certeza. A gente vem acompanhando aqui o trabalho árduo do nosso prefeito Marcelo Aquino, que vem desenvolvendo e se empenhando, né, para essa melhoria do nosso município. A gente está numa melhoria aqui do hospital, melhorando a entrada, melhorando a qualidade de vida, né, da população de General Carneiro. Estamos também colocando o ar-condicionado em todos os quartos, climatizando, e televisão também. A gente está melhorando a entrada do hospital, porque como vocês podem ver, a gente não tem cobertura. Quando você vai desembarcar ou embarcar um paciente aqui, se estiver chovendo, dificulta. E agora a gente vai fazer essa cobertura para a entrada, para que possa melhorar, né, para o nosso paciente a chegada no nosso hospital. E a cada dia, me surpreendo mais com o nosso prefeito. É verdade, a gente pode ver a questão das imagens, a gente está trabalhando, quer dizer, eu não, né, eu só estou mostrando. Mas eu acho que o Marcelo vem fazendo um trabalho que surpreendeu bastante, principalmente a minha pessoa, porque o Marcelo é um cara novo, a gente não imaginava, né, o trabalho que ele vem desenvolvendo nessa região, se preocupando com os general carneirenses, né. E eu acho que, eu falo sempre, né, foi uma da coisa, mas também um legado que ele tem aí de, ao longo dos anos, né, da família, do seu pai, o Juraci Aquino também, que fez uma ótima administração, né. Eu estou vendo que, eu vou conversar agora com o motorista, né, da ambulância aqui, como é que é questão o trabalho, trabalhar junto com o Marcelo Aquino, fazer um trabalho grandioso, que você faz parte da saúde também, você que leva, traz, você que está sempre levando, principalmente a cidade de Cuiabá, as pessoas que necessitam do tratamento de saúde aqui de general carneiro. Bom, e graças a Deus que essa administração dele tem melhorado 100%, só esse deslocamento aí, que para pegar paciente, para deixar, agora está 100%, vai ficar bom, show de bola, está de parabéns o prefeito. E uma até porque, eu acho, né, que quando a gente se fala em saúde, é uma coisa assim preocupante, tanto para quem vai acompanhar também os pacientes na ambulância, que vai acompanhar, que geralmente vai aos enfermeiros, né, ou alguém ligado na área da saúde. Mas quando é preciso, tem acompanhamento também dos parentes, dos pacientes? Sim, né, sempre quando vai um paciente, vai uma acompanhante, e sempre nossos enfermeiros acompanham esses pacientes até no local, tanto a Barra e quanto a Cuiabá. Como você já viu, Zé, a gente tem uma ambulância nova, né, temos caminhonete nova, temos o Sandero, como já foi falado também, a gente tem nosso equipamento do laboratório, que é equipamento de última geração, todos equipamentos novos, bons, a gente melhorou lá a estrutura do nosso laboratório também. E assim, cada dia só melhorando. E eu tenho certeza que o Marcelo tem muito mais, Zé, né, para mostrar e para nos oferecer aqui para a General Carneiro. A saúde atinge, abrange também ali o Paredão também, tudo que precisa, tudo é centralizado aqui, mas lá também tem postos de atendimento à saúde também? Sim, Zé. Lá em Paredão, a gente tem uma equipe completa. A gente tem um médico que reside no município, a gente tem enfermeira, técnico de enfermagem e dentista que reside no município. A gente também tem o trabalho do psicólogo, que vai uma vez na semana no município, e a nutricionista também que faz esse atendimento lá. Hoje, Paredão tem uma equipe completa, né, e todos residem no município de Paredão Grande, no município de General Carneiro, no distrito de Paredão Grande. E lá, né, é uma UBS, mas tudo é centralizado aqui na cidade de General Carneiro. Porém, também a gente tem Sangradouro e Meruri, que a gente está aqui para dar suporte, não só em Paredão, em General Carneiro, tanto Meruri quanto Sangradouro, e no todo o território do município, né. A gente está aqui para isso mesmo, para dar esse suporte e esse atendimento. Tá certo, quero agradecer vocês, né. Principalmente, vocês estão mais na área da saúde, é uma área que requer muito carinho, muita dedicação, porque quando se fala em saúde, é preocupante a todos. Eu quero aqui desejar você tudo de bom, felicidade para você nessa sua jornada, junto com a Prefeitura, enfim, a Secretaria de Saúde aqui de General Carneiro, dizer tudo de bom, felicidade para você. Obrigada, Zé, muito obrigada. A gente está aqui sempre de portas abertas, precisando, estamos à disposição.